Eu estou agora com a Denilde Roushacker, que é cientista político e diretora acadêmica da ESPM. Denilde, boa noite. Muito obrigada pela presença. Pois é, nós estamos vendo aí, a Fernanda até chamou a atenção, São Paulo é como se tivesse tudo um empate técnico ainda mudando para lá e para cá. E aí a gente vai fazendo análises alternativas também para ver o que pode ter influenciado o eleitor de São Paulo diante de tantos fatos que nós tivemos, até fugindo um pouco da normalidade das disputas eleitorais. É, foi uma eleição muito atípica, não só muito competitiva, a gente não via uma competição tão forte aí desde 2012, que também tivemos uma alta competição, mas ela teve aí muitos lances e isso faz com que o eleitor tenha uma volatilidade muito grande, que é o que a gente está vendo agora, inclusive nos resultados. A mudança do eleitor, a indecisão, havia já uma expectativa de que diminuiria a indecisão do eleitor, as ações do Marçal na sexta-feira poderia ter um impacto e aparentemente foi um impacto positivo para o Nunes, que nas pesquisas estava em segundo ou em terceiro e tem aí mantido, desde que iniciou a apuração, uma posição estável. Pode ser que mude também, a gente não sabe. É, mas as pesquisas mostravam ele em uma trajetória de queda. De queda e pode ser que o efeito, um dos efeitos foi propriamente a decisão e a ação do próprio Marçal, que era para diminuir e gerar um fato político para a campanha do Boulos, mas pode ter feito que o eleitor, que é o eleitor bolsonarista, que ele disputar com o Nunes, pode ter ido para o Nunes. Então, acho que essa era uma hipótese que já havia. Se a gente vê a reação que o próprio entorno do Nunes, e de figuras importantes do bolsonarismo tiveram, reforça que a ação dele pode ter tido um efeito em que ele, ao invés de ser positiva para ele, foi positiva para o Nunes. Acho que esse é um ponto. E a campanha do Nunes, ela sofreu muito. A entrada do Marçal foi algo que desestabilizou. Um outro fator que, muito atribuído ao próprio Nunes, é que ele demorou muito para iniciar uma campanha digital e aí o Marçal, dominando essa campanha digital e com a capacidade de comunicação para o eleitor, que é muito digital, o eleitor bolsonarista, isso afetou. Aí ele só conseguiu melhorar o desempenho no final. Então, acho que tem vários efeitos. E do ponto de vista da campanha do Boulos, acho que ela também sofreu, porque ela estava preparada para ser um embate entre a esquerda e a direita bolsonarista. E a entrada do Marçal também desarticulou... Duas direitas. De duas direitas. Então, ele também teve que fazer aí, e com um candidato com uma lógica de atropelar todos os ritos políticos, num nível que a gente não tinha visto até então, mesmo que a gente já tenha se acostumado com o estilo de campanha do bolsonarismo muito agressivo. O Marçal trouxe um outro elemento, com os cortes, com a forma de usar a internet. Um candidato que não tinha horário eleitoral nenhum e teve essa capacidade de se comunicar, de ser conhecido tão rapidamente, foi um impacto bastante grande para todas as campanhas. É, ele cresceu em termos nacionais. Quando a gente pensa em redes sociais, todo mundo num país comentou o Pablo Barçal, até pelo comportamento dele nos debates, que também tiveram um modelo completamente diferente, a gente passou por isso, por preocupações que não se tinha antes em debates, como a questão de segurança, com a questão de afastamento dos candidatos, de regras extremamente rígidas, e mesmo assim, vários casos foram rompidos. Foram vários das estratégias. Ele assumiu uma estratégia muito parecida com a do Milley, na Argentina, que era uma estratégia de ir testando o sistema político e os adversários o tempo todo. Então, isso é claramente quase que uma estratégia de copa. E mesmo algumas das frases, alguns dos, de criar absurdos, mas isso chama atenção para a imprensa, e aí ele ganha espaço nacionalmente. E ele tinha uma quantidade, uma legião de seguidores que ele se utilizou desses seguidores e da técnica de propagar de forma muito diferente do que a gente tinha visto até então. Os seguidores já dominavam a rede. Já dominavam. Então, ele traz outra lógica em termos de domínio das redes sociais, que é algo que a legislação vai ter que se adaptar para tentar... E pôr limites também, ele dizia. E pôr limites a esse processo, porque agora se tem mais um novo capítulo, não só do uso que a gente tinha visto extensivo de informações falsas, mas a forma como ele propagou e a forma como ele utilizou mecanismos de marketing digital para também ser utilizados na campanha. Então, e tornando até desleal com outros candidatos que não tiveram todo esse acesso. Aí a gente vê que, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, ele se preparou muito para o uso da inteligência artificial. E não foi esse o problema. O problema foi o uso intensivo de redes sociais, só com os cortes mesmo, que era o fato que se queria propagar. E quando se cria esse fato, esse corte, ele vai se propagando através das várias redes, como o WhatsApp. Aí sai fora do controle do Tribunal, por exemplo. Sai fora do controle porque não é mais... O Tribunal estava olhando para a campanha e o perfil do candidato ou da candidata. Nesse caso, não. Ele está usando uma rede de distribuição de informação, uma lógica que o Bolsonaro utilizou de forma muito intensiva com o WhatsApp, em 2016, depois em 2020, em 2022. Mas essa forma de fazer esses cortes, de ser distribuído por diferentes, quase como uma rede de distribuição de informação, ela foi nova para a campanha e a legislação não conseguiu dar conta. Tanto que derrubou o site, o perfil que ele fez, a publicação do laudo falso. E eles foram derrubados os três perfis dele. Um logo no começo da campanha, um no sábado cedo, ele fez outro e caiu. E caiu também. E agora ele está dizendo que não foi ele que fez, que foi outra pessoa que divulgou. Então, até para mostrar como vai ser difícil essa lógica de controle do sistema pelo TSE. Agora, a questão da inteligência artificial ainda está presente, porque esses algoritmos vão sendo também estruturados. O que não se utilizou, provavelmente porque o custo ainda é alto para se utilizar em campanha, e a questão da deepfake, que é manipular a voz, manipular a imagem, porque ela ainda é muito perceptível. É isso que se imaginava muito a utilização, né? Que, por exemplo, nos Estados Unidos já estão utilizando. Mas ela ainda é barata lá, aqui ainda tem um desenvolvimento que ela se torna ainda um pouco menos acessível. Agora, você citava a questão do Milley, a gente vê em vários locais, essa campanha mais agressiva é o estilo Trump, por exemplo, que já se elegeu uma vez com esse estilo, está lá disputando com Kamala Harris, mas é o perfil parecido, né? É o perfil parecido, segue a mesma cartilha, e o Marçal também, a cartilha eu não tenho acesso aos meios de comunicação tradicional, eu crio constantemente situações para que os meios tradicionais possam dar a notícia, então ele fica em vidência o tempo todo. Então, ele usou essa tática, que o Trump usou muito fortemente em 2016, ele também utilizou na campanha agora. Ah, mas os demais candidatos também estão tentando, eles estão correndo atrás, mas eles estão dando respostas mais rápidas, por exemplo, do Boulos foi muito rápida, a resposta para comprovar as várias inverdades do laudo, não é? E resposta em live, e atuação, e entrando na justiça, então todos eles, com uma ou outra capacidade aí de acelerar, foi se adequando a essa estratégia de utilização das redes, né? E o ponto foi esse, né, Denise? Eles foram se adequando e foram tentando se ajustar para ganhar espaço ou não perder muito espaço. Na verdade, foi o Pablo que direcionou a campanha. Que direcionou essa lógica da campanha. E se a gente comparar o Nunes, ele tinha, pela abrangência de partidos, um volume de capacidade de exposição pela propaganda eleitoral, Inédita. Que, bastante expressiva, que foi importante para ele, porque isso fez com que ele passasse a ser conhecido, né? Um prefeito com pouca capacidade de ser conhecido, mas ele conseguiu. Então, mas ela não foi suficiente para dar para ele o peso que é que o próprio Pablo Marçal teve. Perfeito. Eu agradeço muito a participação da Danilde Rose Hacker, que é cientista política e diretora acadêmica da ESPM. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.